Música Boa noite, quase 30 mil pessoas assistiram hoje ao desfile militar na Ponta Negra em Manaus. Mas um fato chamou a atenção esse ano na tradicional homenagem à independência do Brasil. É que o desfile também sofreu o impacto da crise econômica. As aeronaves do Exército e da Aeronáutica, que tradicionalmente embelezam o evento, esse ano não participaram da parada militar. Do alto, somente os paraquedistas, que esse ano saltaram de um avião fretado pelo Comando Militar da Amazônia. O Brasil está assim, a Força Aérea gasta muito combustível para colocar suas aeronaves em voo. Tanto ela quanto o nosso batalhão de aviação do Exército, infelizmente, não puderam desfilar. Até o avião que lançou os paraquedistas foi uma aeronave civil contratada pelo Comando Militar da Amazônia. Mesmo assim, as tropas das Forças Armadas e Auxiliares fizeram bonito em quase duas horas de desfile. O vice-governador e o prefeito de Manaus estiveram no evento. Além deles, esse manifestante. Solitário, ele pedia que as Forças Armadas prendessem a presidente Dilma Rousseff. Tem que ser qualquer época é época para tirar Dilma. O Brasil vive uma crise não só financeira, mas principalmente uma crise de valores morais e cívicos. E a gente torce para que a gente, o mais rápido possível, reencontre o caminho, os trilhos do desenvolvimento. E isso só é possível com disciplina, com ética, com moral, com combate à corrupção. O exército estimou que aproximadamente 30 mil pessoas vieram até aqui à Praia da Ponta Negra para assistir o desfile cívico-militar. Mas muita gente mesmo aproveitou, foi para curtir a praia e o sol forte nesta segunda-feira de feriado prolongado. Vemos ver a praia. Seu Carlos aproveitou o sol para faturar um pouco mais. Ele preparou as barracas para receber os banhistas. Vai dar bastante gente. Hoje vai bombar, né? Por causa do desfile, né? Ontem bombou? Com certeza. E hoje? Também. Seu Carlos deve ter mesmo se dado bem. Isso porque, segundo a estimativa do Corpo de Bombeiros, mais de 10 mil banhistas, entre ontem e hoje, aproveitaram o feriado prolongado de muito calor na Praia da Ponta Negra. Mas, segundo os bombeiros, a folga não foi só de diversão, não. No domingo, foram registrados oito casos de crianças perdidas. E tudo por conta da falta de cuidado dos pais. Só no domingo, mais de 5 mil pessoas foram à Ponta Negra para se refrescar. Mas, com tanta gente assim, o espaço que deveria ser perfeito para enfrentar o calor pode representar um risco. Só ontem, oito crianças se perderam dos pais. Número considerado bem alto, já que de janeiro a agosto deste ano, foram apenas cinco casos, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Todas as crianças foram encontradas com a ajuda de guarda-vidas, que identificaram os casos pelo choro dos pequenos. A gente sabe que a criança está perdida. Quando a gente vê a criança naquele desespero chorando, ou alguém que esteja próximo dela, é ver também esse desespero e chama a gente. E a gente vai procurar o pai naquele momento ali, naquelas proximidades, e não encontra. O que nós fazemos? Pegamos essa criança, um bombeiro nosso pega a criança e vai ficar, na hora da praia, para cima e para baixo, a procura do pai. É como nós conseguimos encontrar os pais da criança. E quando a gente encontra, é a mesma conversa. Ah, eu estava bebendo aqui, me distraí, eles saíram de perto de mim, sem me avisar. E caracteriza, dessa forma, a criança perdida. Mas tem muitos pais que dão exemplo de cuidado e atenção com os filhos. O Caleb, de apenas 3 anos, não cansa da praia. Mas nenhum movimento do menino passa despercebido aos olhos da mãe. No lugar que a gente está, apesar de a gente estar no lugar público, tem várias pessoas que não têm responsabilidade com os filhos. E eu procuro estar sempre do lado do meu filho, segurando ele, protegendo ele, né? Que é o que os pais têm que fazer, né? Geralmente é o pai que tem que estar segurando, acompanhando o filho. O mesmo cuidado é tomado por Carlos, que mesmo sentado na areia, monitora cada mergulho da filha de 7 anos. Ela está aqui, mas eu estou de olho nela. Entendeu? Não posso deixar ela sozinha, não. Fora que tem outros perigos também, né? De alguém, pessoa levar, desaparece muita criança. É risco de afogamento. Eu estou aqui, mas eu estou de olho nela. É a responsabilidade que todos deveriam ter. Mas nem sempre é assim. Presta atenção nesse menino. Ele brinca sozinho, sem nenhum sinal de um adulto por perto. Nossa equipe de reportagem permaneceu filmando por mais alguns minutos. E nenhum contato. Para o coordenador de salva-vidas do Corpo de Bombeiros, isso já é um sinal de alerta. Passar 10, 15 minutos, você não vê nenhum adulto próximo dele. Pode acontecer dele se perder, sim. Ele vai tomar banho junto com outro coleguinha, né? Começa a conversar, começa a sair do seu ponto onde ele se encontra. E aí, o pai nem mesmo vê quando a criança sai de perto dele. São esses pequenos detalhes durante a brincadeira da criançada que podem fazer toda a diferença. E podem mesmo. Hoje, mais cinco casos de crianças perdidas foram registrados na Ponta Negra. E além de todos esses alertas de perigo com os pequenos na faixa de areia e na água, é preciso cuidar também fora dela, no calçadão e na pista. Hoje, logo depois do desfile cívico, uma criança foi atropelada na Ponta Negra. Rômulo de Castro conversou com o tenente do Corpo de Bombeiros, que chama mais uma vez atenção para a responsabilidade dos pais com os filhos. Logo cedo, quando a gente chegou aqui na Ponta Negra, tinha acabado o desfile cívico. Uma criança ia atravessando a rua Estrada aqui da Ponta Negra, sentido ali a parada de ônibus, quando foi surpreendida por um veículo que vinha do sentido Centro-Ponta Negra. Por sorte, foram apenas ferimentos leves e a criança foi encaminhada ao pronto-socorro João Lúcio, na zona oeste da capital. Os pais, eles têm essa obrigação de cuidar das crianças por serem justamente indefesas, não terem essa consciência do que é ou não arriscado para elas. Nós tivemos uma situação aqui que você mesmo registrou de uma criança que estava atravessando a rua que foi atropelada. Então, justamente, o pai tem que estar presente nesse momento, tem que estar sempre mantendo o visual, principalmente numa região assim. Se forem fazer uso de bebida alcoólica, façam de forma moderada, para que eles continuem lúcidos, capazes de manter a segurança dos pequenininhos. E na volta do feriado, agora à tarde, muita movimentação nas estradas. A repórter Lânia Guzmão esteve lá na Ponte Rio Negro, que dá acesso aos municípios de Manacapuru, Iranduba e Novo Airão, que são muito procurados nesses períodos longos de folga. Lânia. Olá, Amanda. O trânsito foi intenso durante todo o dia nas principais saídas de Manaus rumo às cidades da região metropolitana. Hoje pela manhã, muita gente ainda estava deixando a capital para aproveitar o feriado em praias e balneários fora da cidade. Agora à tarde, o trânsito é no sentido oposto. O retorno a Manaus começou a ficar intenso a partir das 4 horas da tarde. Aqui na Ponte Rio Negro, a polícia militar montou uma barreira do lado de Iranduba para controlar esse fluxo de veículos, que, como vocês podem ver, ainda é intenso. Segundo a PM, 40 mil veículos deixaram a capital desde sexta-feira e boa parte deve retornar a Manaus ainda hoje. Lânia Guzmão para o Acrítica na TV. Na barreira das estradas AM-010 e BR-174, o fluxo de veículos também é intenso para quem está voltando de Itacoatiara, Presidente Figueiredo e outros municípios próximos à capital. A repórter Samira Benoliel tem as informações. Desde as 4h30 da tarde, os motoristas enfrentam trânsito lento na estrada para chegar na cidade. Daqui da barreira, a gente percebe que o engarrafamento de mais de 4 quilômetros já começa na estrada e vai até a entrada do Novo Israel, na Avenida Torquato Tapajós. O Manaus Trans estima uma média de 44 carros por minuto. E segundo a polícia militar, até 8h da noite, o fluxo de veículos continua intenso por aqui, porque nesse retorno do feriado são esperados pelo menos 10 mil veículos que estão vindo aí da AM-10 e BR-174. Agentes do Manaus Trans estão posicionados em pontos estratégicos para garantir uma maior fluidez. E é bom os motoristas estarem conscientes também porque as equipes do Detran também estão posicionadas para fiscalizar quem estiver dirigindo embriagado. Samira Benoliel para a Crítica na TV. Um barco explodiu ontem em frente à área da Manaus Moderna e feriu o tripulante Luiz dos Santos, de 60 anos. Ele foi levado para a UTI do pronto-socorro 28 de agosto, com 70% do corpo queimado e permanece em estado gravíssimo. Segundo testemunhas, o barco estava encostado em um posto de combustível flutuante na hora da explosão. Mas as causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Depois de apurar uma denúncia anônima, policiais da ROCAM prenderam Sérgio Omar da Silva Ribeiro. Com ele foram apreendidos dinheiro, armas e várias trouxinhas de drogas. Segundo a polícia, Sérgio Omar é apontado como gerente do tráfico no bairro da União e adjacências. Paolo Bruno Lourenço de Souza foi encontrado morto hoje no bairro da Redenção, na zona centro-oeste da cidade. O corpo dele estava em cima de uma cama, com os pés e mãos amarrados, e teria sido assassinado por asfixia. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. E hoje, no Dia da Independência, o que mais se ouve nos desfiles e homenagens à nossa pátria é o hino nacional. Mas você já parou para pensar quantas palavras estranhas a gente canta sem ter ideia do que significa? Plácito, retumbante, lábaro. Nossa, são muitas, é difícil mesmo. Mas a Daniela Sayag resolveu dar uma forcinha para a gente. E nesse dia de comemoração ao Brasil, ela vai nos ajudar a decifrar algumas dessas expressões. Um hino, duas partes, oito estrofes e muitas, muitas palavras que desafiam o nosso vocabulário do dia a dia. Você sabe o que é a palavra lábaro? Não. Agora já ouviu falar em flâmula? Também não. O que é retumbante? Agora você me pegou. E juntando as palavras em versos, então? E piora... Calma, 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 calma. Não vamos juntar ainda não. O que é Ipiranga? Ipiranga é aquela cidadezinha lá no Teirão de Manaus. Hum... não. Não é uma margem do rio... não, lá para a Banda do Sul, do Sudeste. Isso aí. Olha só, o rio Ipiranga, nove quilômetros de extensão lá na cidade de São Paulo. Você acha que você mais é retumbante ou você é mais empávido? Eu sou mais retumbante. O que é retumbante? Agora. Retumbante o som dele é. Um som que se espalha com barulho. Empávidos foram esses moradores que salvaram crianças de um incêndio na semana passada. Eles foram corajosos, destemidos. Eu sou as duas coisas, então. Porque eu sou barulhento e tenho muita coragem também. E as palavras lábaro e flâmula lá no início da reportagem. Lábaro é bandeira. E flâmula é essa bandeirinha aí, ó, que os capitães das seleções de futebol trocam antes dos jogos. Fúlgido, sabe o que é isso? Não, acho que o fúlgido é que terra o céu, né? O céu e o sol, né? É, o sol é fúlgido, porque brilha, é cintilante. Bem, a gente não sabe nem cantar às vezes o hino nacional, a gente faz só o Miguel, né? Não dá nem pra gente estranhar o fato de quase todo mundo não saber o significado dessas palavras. Muitas delas estão, inclusive, em desuso mesmo. É que a letra do Hino Nacional Brasileiro, de 1909, foi feita pelo poeta e jornalista Duque Estrada. Depois, em 1922, sofreu adaptações de Francisco Manuel da Silva. De lá pra cá, a gente sabe, tanta coisa mudou. E nas escolas, aí vai na base da decoreba mesmo. Eu não sei se oferrar, remedar. Sabe por que nossa amiga só consegue imitar o que os outros cantam? Ele ensina a cantar lá na fila, mas nunca me ensinaram as palavras, não. Tem que explicar direitinho, pra poder as crianças da idade da minha filha também aprender. Quando chegar na idade adulta, não tá passando vergonha. Perguntar o que é uma palavra daquela e não saber responder. E se ao fim dessa reportagem você não conseguiu decorar o sentido dessas palavras todas, não tem problema não. Quando cantado assim, em uma só voz, o hino nacional brasileiro tem significados que vão muito além do dicionário. Incentivo, força, determinação, união por um Brasil melhor. Perguntar o que é um mal de pessoas que não conseguem isso. Mas seguir na justiça, trago a forte. Terás que o filho teu, não foge a luta. Quem tem que te adorar a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, é que o Brasil ou pátria amada. Dos filhos desse sol, é fã. Gentil, pátria amada. Que imagem linda, né? De arrepiar. Criadão e sol, uma excelente combinação para um passeio de lancha. A procura por uma das principais marinas da cidade foi tanta que expôs um problema antigo na região do Tarumã. A estrada estreita não é suficiente para o grande número de veículos. Sem lugar para estacionar, os motoristas quase fecham a rua. Feriado, sol, calor, muita gente aproveitou essa combinação para passear no Rio Negro. Mas a procura pela lancha trouxe à tona um problema antigo por aqui. Com pouco espaço para estacionamento, quem vem à Marina do Davi, principal saída rumo às praias do outro lado do rio, estaciona onde encontra espaço, mesmo que isso signifique bloquear a saída de outra pessoa. Muito, muito complicado. Está faltando fiscalização. Só isso. E ordem. Fiscalização mesmo nós não encontramos durante uma hora em que ficamos por aqui. Por isso tem gente que ainda extrapola. O trânsito fica parado para carregar o veículo com malas, bolsas e passageiros. Sem espaço para transitar, é preciso paciência na hora de sair. Eu estou com uns 40 minutos para sair daqui para ir embora. E o problema não é só na margem do rio. Toda a via de acesso até a Marina foi tomada por carros nesse feriado. Era tanto veículo que para não estacionar longe, muita gente parou em fila dupla. Esperando o pessoal aí. Quem não se preocupou em obstruir o espaço, agora pode ter que arcar com o prejuízo. Na rua estreita, quatro filas de veículos. E em meio a tudo isso, os pedestres, que não tem alternativa, disputam espaço no meio da rua. Quem frequenta o lugar diz que isso é todo fim de semana. Tem que vir andando pelo meio da rua. Complicado? Complicado. Um pouquinho, mas é complicado. Para a gente poder se divertir, a gente tem que fazer de tudo, né? E o Manaus Trans disse que já tinha conhecimento do problema da rua que dá acesso à Marina. E de acordo com o órgão, o local será monitorado a partir do próximo final de semana, ou sempre que houver grande movimento. E tem gente que aproveita o feriado prolongado para proporcionar uma atividade diferente para a criançada. Em Rio Preto da Eva, mais de 13 mil crianças e adolescentes participaram da maior gincana infantil juvenil das regiões Norte e Nordeste. É o Campori da União Noroeste Brasileira, organizado pela Igreja Adventista. Equilíbrio, concentração e trabalho em equipe. O Campori da União Noroeste Brasileira acontece a cada cinco anos. E é a primeira vez que o Amazonas recebe o evento. E para receber mais de 13 mil crianças de 10 a 15 anos, uma grande estrutura foi montada no Instituto Adventista Agroindustrial. Aqui tem dois postos de saúde e até um shopping. Foram dois anos de trabalho. E nesse trabalho contempla projetos hidráulicos, projetos de saneamento básico, projetos de recolhimento de lixo elétrico, de trânsito. É uma cidade que a gente constrói para receber mais de 13 mil pessoas. Eles são chamados de desbravadores. É um clube semelhante aos escoteiros, mas com princípios e práticas diferentes. E um dos lemas dessa garotada é a união. Por isso, as brincadeiras são feitas em grupo. O nosso objetivo aqui nessas atividades é promover a interação entre os clubes e entre os membros dos clubes. Porque as provas são altamente recreativas. E exige que eles sejam unidos para que cumpram as atividades corretamente e cheguem no final do objetivo. E não são apenas provas físicas. As atividades são divididas entre três segmentos. O espiritual, o físico e o mental. E a Ana Carolina já aprendeu bastante. Nessa daqui a gente tem que procurar as letras e formarem a prova de fogo. É difícil? Mais ou menos. Tem que trabalhar o que exatamente? Acho que é mais o pensamento. Porque para achar isso daí está difícil, está complicado. Eles também seguem uma disciplina quase militar. Além dos ensinamentos sobre natureza e sobrevivência na selva, eles acampam assim, em barracas. E fazem belas apresentações de marchas como essas. É assim que essa turma leva a vida. Se exercitando, aprendendo e se divertindo muito. De todos os acampamentos que eu fui, de 10 a 15 anos, esse está sendo o máximo. Tipo, eu cheguei aqui e falei, Nossa, eu não esperava tudo isso. Está muito legal. Hoje as brincadeiras estão diferentes. Novidades. Novas perguntas. Novas amizades. Está tudo, tudo, tudo perfeito. Olha só quanta alegria. E se você se interessou em participar de um clube de desbravadores, é só procurar a igreja adventista mais próxima e se inscrever. E não precisa ser adepto da religião. As inscrições são abertas a meninos e meninas de 10 a 15 anos. Uma mulher foi detida aqui em Manaus, acusada de receptação de cachorros. É isso mesmo que você ouviu. Ela contou na delegacia que comprou dois animais da raça Chouchou por 200 reais. O problema é que os bichinhos tinham sido roubados. E o valor deles de mercado é quase 10 vezes. Isso mesmo. A repórter Samira Belenanguel tem mais detalhes. O dono dos filhotes fez a denúncia aqui no Nonodip, no bairro São José. Segundo o boletim de ocorrência, filhotes da raça Chouchou teriam sido furtados da casa dele. A suspeita é de que eles estariam em uma residência na Rua 6, no bairro São José 3. Quando a polícia foi ao local verificar, viu que dois filhotes estavam com uma senhora identificada como Eliana Teixeira, que informou aos PMs ter comprado os dois cachorros furtados por 200 reais, sendo que o valor de mercado dos filhotes é de 900 reais cada um. Mesmo alegando que não sabiam que eles eram furtados, ela foi conduzida ao Nonodip e autuada por receptação, mas foi liberada na noite de domingo. Samira Belenanguel, para a Crística na TV. O presidente nacional da FUNAI esteve hoje em Parintins. Ele se reuniu com os índios que há 14 dias ocupam a sede do Distrito Sanitário Especial Indígena na cidade. O grupo apresentou documentos que provaram irregularidades nas contas da atual administração do órgão. A reunião aconteceu na Casa de Apoio à Saúde do Índio, CASAI. Com os rostos pintados, cocais na cabeça e flechas na mão, os manifestantes pediram apoio ao presidente da FUNAI, João Pedro. Os parentes estão morrendo e ela está no meio doce, presidente. É isso a minha indignação de falar para o senhor. Ajude! Nós passamos para o presidente da FUNAI todas as informações necessárias para ele encaminhar e deliberar e tentar também uma articulação com o ministro da Justiça, pedindo a nossa principal reivindicação, que é a exoneração da atual coordenadora do DSEI Parintins. As possíveis irregularidades na prestação de contas da atual gestora do Distrito Sanitário Especial Indígena, Paula Cristina, foram apresentadas. Três toneladas que estão aqui, que estão na prestação de contas, que nunca chegou nas casais. É mil litros de água mineral, duas toneladas, uma tonelada de maçã. Para João Pedro, a falta de diálogo entre a gestão do DSEI Parintins e as lideranças indígenas prejudica a saúde nas aldeias. O que não pode, e é grande o prejuízo, é de não ter uma conversa, você esgaçar uma relação com prejuízos à saúde das populações. João Pedro propôs a criação de uma comissão indígena e disse que vai entregar as demandas apresentadas pelas lideranças ao chefe da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, secretário Antônio Alves Souza. Mas agora eu vou procurar falar com ele pessoalmente e discutir esta situação. e quem sabe uma comissão sair daqui para ir em Brasília, conversar com o secretário nacional e eu me coloco à disposição para ajudar. O DSEI Parintins permanece ocupado. A manifestação já dura 14 dias e os indígenas vão lutar para continuarem no local. Está previsto uma reintegração de poços, mas o nosso povo vai continuar permanecendo aqui enquanto não resolva esses problemas. E durante toda essa semana, um shopping na Zona Norte de Manaus vai homenagear a maior floresta tropical do mundo. A exposição Eu Amo a Amazônia não é só uma declaração de amor, não. É uma tentativa de fazer com que todos nós possamos assumir um compromisso com a natureza. O amor pela Amazônia dos que visitam a exposição fica estampado nesse painel. Até quem ainda não sabe escrever encontra um jeito diferente de sentir um pouco do que a Amazônia tem a oferecer. É uma brincadeira feita pela nossa tenente bióloga, tenente Sinandra, através das pessoas que têm problema visual, saber identificar, tentar reconhecer na melhor maneira possível determinados animais. E no estande do SIGS ainda é possível encontrar animais empalhados, barracas e os utensílios usados pelos militares nos acampamentos. Andando mais um pouco, achamos o espaço dedicado ao saúim de coleira. O primata corre risco de extinção e a responsabilidade de preservar esse bichinho é só nossa. Em nenhum lugar do mundo existe esse primata, só aqui no Amazonas. Então a gente está fazendo essa exposição. Outros órgãos também fazem a conscientização nas escolas, tá bom? Para conscientizar as crianças, desde pequeno, a preservar essa espécie que é tão importante para a nossa floresta. A mostra oferece ainda uma feira de artesanatos com produtos de três comunidades do interior do Amazonas e degustação do primeiro café produzido de maneira 100% sustentável. Aprovado? Com certeza. Eu senti a diferença logo no paladar. Ele é bem forte, dá para sentir bem mais consistente o aroma dele. É bem forte, realmente. Aprovado. Como está na plaquinha, provado e aprovado. A expectativa do centro comercial é que até o próximo domingo, quando termina a exposição, pelo menos 50 mil pessoas conheçam os projetos. Nesse fim de semana, o Ginásio Bergão, no São Jorge, recebeu a Copa Olé de Futebol de Salão Masculino. A maior parte dos jogadores é daqui mesmo de Manaus, mas teve gente que veio de longe só para participar da competição. 36 times da capital e 4 do interior do estado vão disputar esta segunda edição da Copa Olé de Futebol de Salão. O time campeão leva 7 mil e o segundo colocado e o terceiro, 3 mil reais. A gente tem hoje 40 equipes, certo? De todas as ruas da cidade também. Nós temos 4 equipes do interior, né? Equipe de Canutama, equipe de Beruri, a gente tem equipe de Presidente Figueiredo. O time Amigos do Purus, do município de Itapauá, levou dois dias para chegar aqui e enfrentar logo de cara, na abertura do torneio, o terceiro colocado da primeira edição do campeonato, Unidos da Área Verde. A tarefa parecia difícil, mas foi o time do interior que abriu para cá. E a equipe Itapauense, que venceu a partida por 3 a 1. Resultado que deixou os jogadores otimistas para o resto da competição, que vai até o fim de outubro. Eles apostam no entrosamento do time, que jogam junto há bastante tempo. Todo final de semana, os sábados, a gente está reunindo todo mundo, fazendo treinamento para entrosar mais ainda o time que já vem junto há bom tempo. Já o goleiro do Unidos da Área Verde, apesar da derrota, aposta na experiência para vencer os próximos jogos na Copa. Mário César é um velho conhecido da torcida amazonense. Foi goleiro do Nacional, Clipe e Liber Morro. Agora no futsal, quer ser campeão. A gente já está treinando há mais de um mês para essa competição da Liga Golé. Na primeira edição a gente ficou em terceiro lugar. Então a gente quer manter a mesma pegada que foi na primeira edição. E um dos times já mostrou seu favoritismo nessa primeira fase da Copa. O São Geraldo aplicou uma goleada de 6 a 2 no Estrela Futsal. O São Geraldo é formado por jogadores do Abilioneri Sport Club, que foi o campeão da Copa Olé do ano passado. E o Open Internacional Jiu-Jitsu reuniu cerca de mil atletas neste fim de semana aqui em Manaus. O objetivo era também ganhar pontos no ranking para disputar o Mundial da Modalidade nos Estados Unidos. Com lutas bem disputadas, além do título em jogo, o lance era classificar os melhores para o Mundial da Modalidade, que acontece em novembro, na Califórnia. Cada Open ele marca um número de pontos. Para poder chegar no final, no somatório de pontos, ele poder estar participando no Mundial na categoria de faixa preta. Isso é necessário. Nas outras faixas, isso é mais flexível. Dessa vez, o campeonato veio com uma novidade. Os atletas disputaram também sem kimono. Willis Nunes fez uma luta agarrada, mas finalizou o adversário e foi campeão na categoria peso leve. Já fui para a final direto, que como disse o outro, passou do peso. Bom, estou treinando o ano todinho, que tem um monte de campeonato aí, estou treinando direto. Depois desse campeonato ainda vou lutar um evento de luta escasada lá no Plaza, gladiador fight. E no pesadíssimo, quem levou o melhor na primeira luta foi Matheus Ferreira. O atleta apostou no condicionamento físico. A gente treina ali na Grace Barra, São Raimundo, no horário de 2 às 4, o sol rachando aqui de Manaus. E o nosso gás vai minando cada vez mais ali, entendeu? E quando chega aqui, nesse horário um pouquinho mais friozinho para a gente, fica melhor da gente lutar mais, entendeu? Pequena, mínima vantagem que seja, entre o nosso adversário, entendeu? Já na categoria meio-médio, o angolano Fadi Saad mostrou que veio com tudo para vencer. E quando perguntado se o calor interferiria no desempenho dele, olha a resposta. É, primeiro eu estava no São Paulo, né? No São Paulo faz bastante frio, aí foi difícil. Mas lá em Angola faz muito calor. E aqui também faz calor, então o clima está favorável para mim. Tinha em casa, então? É, em casa. O Open Internacional de Jiu-Jitsu registrou um recorde de inscritos na competição. 1.000 atletas sendo 200 aqui de Manaus. E esse ano foram os atletas da Associação Monteiro que venceram as duas modalidades do Open Internacional com e sem kimono. O kart em Manaus voltou a tomar força e adeptos têm se aproximado mais desse esporte, que tem muito a ver com a Fórmula 1. Ontem teve mais uma etapa do Campeonato Amazonense de kart. Os repórteres Ivonei Oliveira e Rômulo de Castro foram lá conferir. O domingo foi de vitória para o amazonense Yuri Azevedo. Errei na primeira bateria, me passaram dois, houve um choque. Mas para a segunda a gente conseguiu readaptar e, obviamente, dentro de um contexto que está tudo muito igual. Motor sorteado, pneu sorteado, os carros são todos os mesmos. E, graças a Deus, saiu na pole, ficamos em segunda, agora deu primeiro e no contexto geral deu para ficar em primeiro. Então, foi um bom resultado aí da equipe. Mas poderia ter sido diferente. Não foi porque o roraimense Guilherme Campos, que saiu em disparada na primeira bateria, bateu o carro e ficou pelo caminho. Mais na frente o Gabriel me passou e aí ele freou muito, deu uma batida na traseira dele. E aí veio o cara que estava atrás de mim e bateu em mim. Então, um acidente total, meu kart quebrou e não deu para terminar a prova. Na competição desse domingo, Gabriel Silva, que já coleciona títulos fora do estado, também subiu ao pódio. Ele ficou em terceiro lugar. Vou tentar agora a Copa Brasil e o Sul-Americano, que vai ser em Minas Gerais. Eu estou correndo em Belém, onde dá eu vou. Hoje em dia eu vou. Está colecionando corridas? É, por aí, quilometrais, né? A quarta etapa do campeonato foi na Vila Olímpica. O espaço não é lá essas coisas, já que a pista, usada como estacionamento durante a Copa do Mundo, deixou o asfalto desnivelado e perigoso para os competidores. Um problema que a associação, que coordena o campeonato, espera resolver em breve. E além de um asfalto melhor, para a próxima rodada, a associação quer que as corridas sejam à noite. É que num solzão de quatro horas da tarde, o desgaste para o competidor só aumenta. Temos um grande apoio, um grande apoio mesmo do professor Ali Almeida, o diretor-presidente da Fundação Vila Olímpica, que pode, com os poucos recursos que passam pela mão dele, que ele tem que distribuir em inúmeros esportes aqui, eles têm nos ajudado. Então, existe até a promessa de a gente iluminar a pista aqui e a gente vai começar. Porque com esse luarzão que está tendo aqui, não é fácil para andar aqui. Bora correr à noite, então. Isso, à noite vai ficar melhor para todo mundo aqui. É, e a gente fica aqui na torcida, para que tudo dê certo. E o esporte faz bem para a saúde de todo mundo, mas não dá para esquecer a alimentação. E uma coisa vem preocupando os especialistas, o consumo de refrigerantes e sucos industrializados por parte das crianças, que já é considerado um problema de saúde. E este hábito depende muito dos pais, que são os primeiros a oferecer os alimentos para os bebês. A pequena Marília é um exemplo de alimentação saudável. Com apenas cinco anos, ela prefere de longe comer frutas. E ainda tenta alertar os coleguinhas da escola sobre os perigos de tomar refrigerante. As coisas saudáveis são tipo as frutas, as verduras, todas as coisas boas que tem aqui. Mas só que refrigerante não é bom. E você fala isso para os seus coleguinhas? Falo quase isso. Falo, vocês não podem comer isso, não podem. Aí eles nem ligam para mim. A mãe de Marília conta que ela já tentou dar lição para outras pessoas, até dentro do supermercado. Ela viu um pai com uma criança e está levando refrigerante. E ela disse, mamãe, mamãe, ele está com veneno, ele está com veneno. E eu procurei para o lado, o que foi, meu filho, o que foi? Que assim, um pouco assustada, né? Ela era bem pequena. E aí entendi. Aí eu disse, filha, porque ele não sabe que não é bom. Sabe por que a Marília é diferente da maioria das crianças? O exemplo veio dos pais, que desde cedo estimularam a filha a comer alimentos com menos açúcar. Eu sempre observei que as pessoas que se alimentam bem têm uma vida mais saudável. E eu aprendi isso com a minha mãe, que aprendeu com o meu avô. E dessa forma eu tenho tentado influenciar cada vez mais pessoas a ter uma vida mais saudável. Isso é muito gratificante para mim, poder ver minha filha também fazendo o mesmo, ensinando outras pessoas e crianças, inclusive na escola. É muito bom. Nesta escola de educação infantil, desde pequenos eles são apresentados a uma alimentação balanceada. E eles ensinam até os pais como comer bem e melhor. Eles sempre levam para casa, né? Eles falam para os pais, olha, nós não podemos tomar refrigerante, nós temos que comer frutinha, nós temos que tomar suco, né? Refrigerante só na festinha, né? No aniversário do coleguinha. Então eles sempre levam para os pais isso e os pais dão esse feedback para a gente. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde feita pelo IBGE, 30% das crianças consomem refrigerantes antes dos dois anos. Esse péssimo hábito pode permanecer pela vida inteira. E de acordo com os especialistas, trazer sérios problemas de saúde quando eles se tornarem adultos. A pediatra explica que bebês com menos de um ano não devem ingerir açúcar de jeito nenhum. Quando eles ficam maiores, devem ingerir uma pequena porção, mas nada que seja industrializado. Isso evita vários problemas de saúde no futuro. Açúcar de néctar de sucos artificiais ou de refrigerante, eles são contraindicados. Até porque eles também têm associado a sódio, que também levam risco aumentado para as lesões renais ou mesmo para o risco de sobrepeso. Lembrar que todos esses açúcares introduzidos de forma precoce, eles levam a um aumento do metabolismo da criança, levando a um risco de obesidade infantil e que posteriormente pode levar a um quadro no adulto, como diabetes e hipertensão arterial. Então fico alerta para os pais. E eu fico por aqui. Muito obrigada pelo seu prestígio nesse 7 de setembro. Um bom descanso para você e amanhã eu estou de volta com mais uma edição do Acrítica na TV. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho